Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui conversaremos A respeito dessa novidade que é a conta digital do próprio banco Santander como é que vai se Dá isso é simples pessoal a conta digital do banco Santander agora o banco Santander vai disponibilizar Uma conta digital para os clientes que já possuem aí o aplicativo Santander way isso mesmo os clientes Que tem o aplicativo Santander way podem ter essa conta digital agora o way também pode ser sua conta Digital veja aqui os benefícios ó faça transferências TEDs saques e guarde dinheiro em um só lugar no O app e pague nada por isso você vai ter pics receba cartão de débito e crédito pague usando apenas o Celular tenha saques gratuitos faça transferências e TEDs divida a conta em restaurantes guarde dinheiro e é Grátis aí aqui abaixo tem esse botão aqui para você clicar e continuar para você ver também os benefícios Benefícios do seu pacote vamos ver aqui os benefícios do pacote aqui abaixo você pode conferir ó cartão de débito No caso é o cartão para essa modalidade de que de conta digital segunda via do cartão de débito talão de Cheque saque fornecimento de extrato mensal consultas transferências compensação de cheque Fornecimento de extrato anual e tarifas vamos clicar aqui nossa opção aqui continuar para ver como é que é o procedimento Com a conta digital você receberá um novo cartão você receberá um novo cartão múltiplo para realizar pagamentos Débito e crédito com a conta digital você receberá um novo cartão múltiplo débito e crédito muito provavelmente Eu vou receber esse que é débito e crédito justamente por eu já ter dois cartões de crédito do Banco Santander vou Clicar aqui mais uma vez em continuar ele vai redirecionar você aqui para confirmar o seu endereço para você receber o seu Cartão dessa conta digital você marca a caixinha clique em confirmar endereço ele vai falar para você marcar e ler aqueles Os termos e acordos né você clica em continuar mais uma vez aqui ele pede para que você crie uma nova senha você clica nessa opção Criar nova senha e pronto pessoal após você ter feito aí a criação da sua nova senha você já é redirecionado para o aplicativo O aplicativo novamente e a sua conta já foi criada dentro do próprio aplicativo Santander Way um novo cartão vai ser enviado Para sua residência múltiplo débito e crédito caso você já tenha crédito com o Banco Santander caso você não tenha crédito com o Banco Santander o cartão ele continua sendo múltiplo porém você só tem a opção débito para utilizar com a sua nova conta digital Digital bom pessoal o vídeo foi curtinho foi mais para trazer aqui essa novidade a respeito do Banco Santander que Disponibiliza sua nova conta digital por meio do aplicativo Santander Way e se você não é inscrito aqui Do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe Esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube Que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou